Se o Monaco estourasse um banza na frente do da Cunha, ele ia ficar puto? Ele ia falar... Ele ia ter que prender. Ele falou isso. É porque ele é muito policial, tá ligado? Ah, então deixa ele lá, deixa ele no pó de pá mesmo. É que tipo assim... Ele é muito policial, tipo, porque tem um cara que não é muito policial. Pô, mas por que ele ia prender o Monaco se ele não pode prender o usuário? Ele podia no máximo pegar a maconha. Mas eu acho que ele não, tipo... É pra ele, ó, a minha opinião. Ele tem uma reputação a zelar. É, tipo isso. Ele fica desconfortável de estar sentado com alguém que está fumando maconha, que não é um parado dentro da lei. Eu acho que ele ia vir falar assim, Monarque, todo mundo sabe que você fuma. Enquanto eu estiver fazendo aqui, se você puder... Porque acho que, como está sendo filmado, eu estou falando que o cara vai ser negligente se não estiver sendo filmado. Mas se você fumar, ele vai ter que te autoar, tá ligado? Então, não é que ele tem, mas é que ele se sente nessa obrigação pela reputação dela, na minha opinião dele, na minha opinião. É que ele falou assim que... Eu perguntei isso pra ele, né? Mas se você tem... Ou se tem aquele, entre aspas, um bom senso. Ele falou assim, não, eu tenho. Porque se eu não fizer isso, eu estou cometendo um crime. Ah! O que vai fazer lá? Cara, eu comecei com o prefeito fumando maconha na frente dele, cara. É o prefeito, ele é o chefe do... E o que não faltava era PM na rua, né? Mas o prefeito não estava armado. Eu disse que é ruim. Mas tinha vários caras armados do lado do prefeito, tá ligado? É verdade, eu vi nesse dia, os caras fechou a rua, né, mano? É, mano. É o prefeito, cara. Não tem autoridade maior dentro do estado de São Paulo que o prefeito. Na cidade de São Paulo. É, ele é o chefe da polícia literalmente. Cidade, cidade de São Paulo. Estado, eu falei, né? Até que também é um estado nesse ponto. Mas... É! Mas aí o da Cunha até procurou a gente pra vir aí, só que ele falou que a gente não poderia fumar maconha. Tá. E aí eu fiquei assim, tipo, putz, eu não sei como eu me sinto, assim, tipo... Eu sei. Não quero. Não, eu não me sinto confortável. Na minha casa, eu tenho que me acomodar às vontades de um convidado, entendeu? Entendi, entendi. Eu falei assim, pô, a minha casa, eu não posso fumar, me aparar na minha casa. Não sei, eu achei assim... Mas eu, pessoalmente, o Igor foi mais... Eu nem fumo. Nem fumo. E ele que pensou, mas eu falei, mano, podia só não fumar na frente. Eu ainda acho que poderia, só não acho um problema, tá ligado? Vai ficar um dia, umas horas sem fumar. Mas, por exemplo, se chega um convidado aqui, tipo... Por exemplo, você vai fumar, o cara se sente mal, o cara tosse. Não, já aconteceu. Mas, assim, o Dilera, por exemplo, ele tem um problema. É, ele falou. Mas o Dilera, ele tem um problema. Não é um... Não é uma vontade pessoal. Ah, mas isso daí é contra a lei. Tá. Porra, mas eu tô cagando pra... Se tu tá bolado porque eu tô fumando uma porra de uma planta... Mas talvez ele tenha um problema porque ele é policial. Não, tudo bem, tudo bem. É, eu acho que é isso, né? Então, ainda bem que lá não pode fumar, ninguém fuma, pô. Sim. Sim. A gente... Né, Mítico? Com certeza. Não, não, mas não fumando ao vivo, o que eu tô dizendo, entendeu? Não. Então... Não, nem fora também, né, Mítico? É verdade, verdade, verdade. Ninguém fuma lá. É, mas... Isso aí, cuidado, viu? Por quê? Com maconha. Fala mal, né? Isso aí é uma porta pra outras coisas. Fumar maconha é igual chupapinto. Mas é muito foda, mano. É bom, né? É bom. Você começa e não quer parar. Caralho.